Será que existe algum protocolo que deixa a nossa pele como uma seda? Sim, hoje eu vou gravar pra vocês esse protocolo muito especial com o kit, né, o procedimento ali que a BioAge realizou, né, que é o pele de seda. Esse protocolo, gente, ele é muito rico, ele proporciona uma hidratação prolongada, auxilia também em peles maduras, porque ele melhora a elasticidade e a firmeza da pele. Ele conta com ativos como ácido hialurônico em diversos tipos de pesos moleculares, permeando tanto a epiderme quanto a derme de uma forma mais profunda. E, gente, esse protocolo, ele é muito rico. A BioAge, ela até dá como sugestão onde a gente pode fazer em peles sensíveis, em peles com rosácea, sensibilizadas, pra recuperar a pele antes de algum procedimento mais agressivo e até mesmo pra a gente, às vezes, surpreender fazer, por exemplo, em dias das noivas, em spas, enfim, fica a seu critério, você pode personalizar da maneira como você quiser. Estou aqui com essa caixa linda rosa, até combinando aqui com a paleta do meu espaço, com o meu geleco. E esse kit pele de seda com tecnologia Yaladerme 10, ele é um kit bem rico, vem aqui, ó, o passo a passo pra vocês, até o QR Code pra vocês verem depois bonitinho, algumas sugestões de home care que dá pra gente oferecer para as pacientes, tá? Vou deixar aqui do lado. E ele vem, gente, com a solução, que é uma solução pra gente aplicar junto com esse casulinho aqui dos fios de seda, que vocês vão entender aí ao longo do vídeo. Vem um óleo hidratante, vem um serum também pra gente aplicar na região facial com vitamina C, vem uma máscara preenchedora com ácido hialurônico e também um creme hidratante, que também vai fazer parte aí desse momento com os fios de seda. Além disso, eu vou inserir alguns outros produtos, tá, que vocês verão ali, com base na pele da minha paciente e é um kit muito rico. Espero de coração que vocês gostem e vamos para a prática desse protocolo. Bom, vamos iniciar esse protocolo, então. A minha paciente, ela relata um pouquinho de uma pele mista, né, presença de oleosidade, algumas áreas. Aqui até pela questão de avaliação tátil, a gente percebe algumas áreas mais ressecadinhas, tá, com desequilíbrio aí no manto hidrolipídico, então vai ser perfeito esse protocolo justamente pra melhorar e aumentar os níveis de hidratação na pele dela. É uma pele com volta, tipo, mais baixa, como vocês podem ver, né, mais fosadinha, então a gente tem que tomar esse cuidado também em relação a peles sensíveis, tá? Eu sempre começo colocando as luvas, então primeiro, gente, com as mãos limpas, higienizadas, eu gosto de sentir a textura mesmo, né, pra ver como é que a pele está, enfim. Às vezes eu utilizo lupa também, né, pra ajudar. Eu vou começar fazendo uma higienização utilizando esse gel micelar aqui, não vem no kit, tá, mas vocês podem adquirir separadamente. Ele serve também como um demaquilante, é um dos meus demaquilantes preferidos. Ele conta com micelas e também 100% de origem vegetal, água de lótus, tá? Tem essas micelinhas que a gente consegue ver. E o bacana desse produto, desse gel micelar, é que diferente de uma água micelar, ele tem essa textura mais em gel, então ele é bem refrescante. Ele é um produto oil-free, não tem parabenos, é sem álcool, sem fragrância, então é ótimo pra peles sensíveis também. Retira protetor solar, retira maquiagem, se cada paciente, né, tiver com esses produtos no rosto. E vocês podem observar que, por ser uma fotodipo mais baixa, ela já tem, né, características de uma pele um pouquinho mais sensível, é normal que conforme a gente esteja aí massageando, aplicando algum produto, que a gente note um pouquinho mais de uma vermelhidão, tá, por conta do aumento da circulação, já que a gente tá espalhando esse produto. Aqui eu vou pegar um algodãozinho bem umedecido em água, e a gente vai fazer a retirada agora desse gelzinho micelar. Sempre de forma delicada, tá? Tá? Bom, pele higienizada, limpinha, a gente poderia vir para a etrapa, por exemplo, de esfoliação. Nesse caso, a única esfoliação que eu faria nesse rosto seria uma esfoliação mais enzimática. Quando a gente fala de esfoliação enzimática, ela é relacionada, né, indicada para todos os tipos de pele, inclusive para peles sensíveis. Ela tem a presença de enzimas como, por exemplo, papaina, active zymes, vai depender muito de cada marca, de cada produto, com seus respectivos ativos, né, e ela vai proporcionar uma renovação celular sem descamação, sem deixar a pele sensível, sem deixar a pele reativa, tá, de uma forma mais suave. Aqui, para a pele dela, eu senti, né, a textura um pouquinho mais sensível, fragilizada. Eu não vou fazer, a gente quer mesmo recuperar essa hidratação, tá? Fica aí a opção de vocês, tá bom? No caso, se a gente fosse fazer uma limpeza de pele, aí sim, posteriormente, depois de 15, 20 dias, a gente faria uma esfoliação aqui nessa pele, tá bom? Coloquei aqui um pouquinho na minha mão e vou espalhar essa máscara. Inclusive, pessoal, esse protocolo pode ser feito, tá, na região do colo, do pescoço, aqui, por conta da blusa, assim, a gente priorizou mais nessa região da face, tá, mas pode fazer sem problema nenhum, inclusive, eu adoro tratar essa parte também do colo, e a gente vai deixar agir por alguns minutos, conforme a marca sugere aqui. Nesse momento que a máscara, ela tá agindo, a gente poderia fazer uma massagem na região da cabeça, conforme vocês verão em breve aí no canal, não sei se já saiu, acredito que vai sair na mesma semana, esse vídeo, tá, que eu preparei pra vocês, e ou fazer de alguma outra forma, conforme vocês têm no espaço de vocês. Eu gosto muito de utilizar aquela almofada massageadora, eu vou utilizá-la hoje no final desse protocolo, mas agora, enquanto a máscara termina de agir, eu vou fazendo só manobras de deslizamento, utilizando esse rolinho de quartzo rosa. Feito isso, nós vamos retirar com o algodão bem umedecido em água. Depois da gente retirar, nós vamos vir com esses três produtos aqui, nessa ordem. Primeiro, o creme, a gente vai aplicar e vamos massagear. Em seguida, a gente vai vir com a manta, aqui, ó, que tem os fios de seda e contém glicoproteínas também. Estágio 3, que é essa solução ativadora que nós vamos aplicar por cima da manta, justamente pra dissolver e formar um creme só. O creme, ele vem assim, ó, então a gente pega essa parte protetora e retira, já tô com a minha espátula aqui. Ele é enriquecido com squalano e também com alantoína, que são dois ativos que eu sou apaixonada com função, por exemplo, anti-inflamatória. E por enquanto, eu não vou massagear, eu só vou aplicar, ele assim, espalhar um pouquinho por todo o rosto. Em seguida, nós vamos pegar bem pouquinho dos fios de seda, é bem pouquinho mesmo, tá? Ele conta aqui com aminoácidos que vão ser muito nutritivos pra pele, então eu vou pegar um pouquinho e vou mostrar pra vocês. Então, ó, bem pouquinho mesmo que pega, acho que eu poderia até pegar menos. E aí, a gente vai, ó, desfiar bem aqui e colocando em cada zona aqui do rosto. E aí, antes de massagear, eu coloquei nessa cubeta a solução ativadora. E aí, com o dedo mesmo, vocês podem vir pegar um pincel, só que no caso do pincel, é interessante que vocês tenham autoclave, tá? Pra esterilizar. E aí, a gente vem aplicando aqui em cima dessa mantinha que a gente acabou de colocar. Justamente pra ela se dissolver. Junto com o creme que a gente passou primeiro. E eles formarem um filme protetor. Então, ó, vai aplicando assim, dando batidinhas. E aí, agora sim, a gente vai massagear até gerar uma solubilidade, tá? Aqui no rosto e dissolver bem essa manta. E aí, agora sim, a gente vai fazer. Ó, eu tirei os fios de seda. Na minha mão, só pra vocês verem que aquela quantidade, eu ainda coloquei muito. Pra vocês verem que é bem pouquinho que a gente coloca mesmo. Então, não tem problema. Ah, eu vou pegar só um pouquinho. É bem pouquinho mesmo. Então, ó, eu apliquei a solução ativadora aqui na minha mão. Olha como a fibra ali de seda, ela se dissolve. Tá vendo? Então, ó, a gente pode vir aqui aplicando novamente. Porque elas precisam se dissolver por completo. Então, ó, como a fibra ali de seda, eu estou falando. Nesse momento vocês viram que eu tirei a minha luva, porque a gente vai mais pra aplicação dos últimos produtos, das últimas etapas. E também eu gosto de massagear sentindo mesmo esse toque, tá? E ó, vocês podem observar que o produto, gente, ele absorve por completo, tá? Então não precisa remover todas as três etapas que a gente fez, tá? Com o creme, com os fios de seda e também com a solução. Eles três juntos vão formar um creme e a pele vai absorver, vai ficar super sedosa. Agora nessa etapa a gente não pode esquecer da região da área dos olhos, então eu vou aplicar esse serum aqui. A gente nunca encosta a pipeta na pele da paciente, tá? Então ó, eu vou aplicar aqui. Vou pedir pra você não abrir os olhos, tá bom? E a gente vai aplicar delicadamente na pálpebra, nessa região aqui abaixo dos olhos. E vocês observaram que eu não apliquei diretamente aqui, nem na pálpebra, nem na região das olheiras. Porque aí sim, com as pontas do meu dedo eu vou conseguir espalhar aqui, porque dessa forma eu evito do produto cair mesmo nos olhos, tá? Apesar de ser um produto oftalmologicamente testado, a gente tem que tomar sempre essa cautela, esses cuidados. Aí você pode fazer uma massagem bem suave. Lembrando que região dos olhos é uma área sensível, então a gente tem que tomar sempre uma cautela maior. Muita delicadeza ao tratar dessa região. E ó, o produto aqui ó, já absorveu. Agora eu vou vir com esse hidratante aqui, que inclusive a gente pode indicar pra paciente, pro uso home care, você pode ter no seu espaço pra venda. É um serum, gente, com também vários pesos moleculares de ácido hialurônico. Ele é um serum que tem proteção contra a luz azul e a luz visível, que são luzes onde a gente realmente tá exposto também de uma forma diária, tanto em casa, quanto em telas de computador, de TV, de celular. E é um ativo assim, é um serum com ativos riquíssimos. Ele tem uma ação preenchedora, a gente vai fazendo o uso assim ó, também sem encostar o produto diretamente na pele. E aí eu vou espalhando esse serum também de forma bem delicada. E vai promover uma ação hidratante bem instantânea. Aí eu liguei um pouquinho agora, a gente deixa uns minutinhos agindo. Conforme o serum for também absorvendo, ele vai ficar bem sequinho na pele. E agora a gente vai pra parte final do protocolo, aplicando algumas gotinhas desse Bio Oil, que também vem no kit do Pele de Seda, ou você pode comprar separadamente. Esse óleo, gente, ele é um óleo enriquecido com Coise Mac 10, tem óleo de macadâmia e também de oliva. E apesar de ser óleo, a gente vai aplicar pouquíssimas gotinhas, vai espalhar, fazer uma massagem bem suave, mas vocês verão, e é paciente também, que não fica oleoso. A pele fica com uma textura muito macia, bem aveludada. Ele vem nessa caixinha aqui. Inclusive, foi uma das comprinhas que eu mostrei pra vocês lá na feira do Estética em São Paulo, agora de 2024. E esse óleo vai ter um poder de restaurar a pele, de promover uma hidratação por meio de emoliência. E por conter a Coise Mac 10, ele vai ajudar a melhorar a elasticidade da pele. Inclusive, a gente pode utilizá-lo também na região do pescoço, principalmente, tá? Eu vou aplicar duas gotinhas e vocês verão que já vai funcionar super bem aqui pra região da face. Eu espalho com muita delicadeza. A gente não precisa fazer muita pressão nas mãos nesse momento, tá? Até porque se trata de uma pele sensível. E além de promover uma hidratação mais emoliente, ele vai também fazer um filme oclusivo, mas sem ter ação comedogênica, tá? Justamente só pra evitar a perda de água transepidermal, pra gente hidratar na medida certa. E ainda nutrir, graças à presença, como eu falei pra vocês, do óleo de macadâmia e também do óleo de oliva. Vou finalizar também com um balme preenchedor. na região dos lábios. Próprio, né? Pra essa região. E aqui a gente termina o protocolo. Eu tirei a faixinha também pra gente conseguir massagear bem essa região. Pele, gente, muito mais hidratada, muito mais viçosa, macia e pronta para procedimentos futuros. Pronta agora com uma barreira mais fortalecida, muito mais hidratada, muito mais bonita. Então, a gente consegue ver aqui um brilho, só que um brilho de glow mesmo, que a gente costuma falar na estética, né? Não aquele brilho de oleosidade e uma pele bem aveludada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.